Meu santo Cristo, quem é alguém do meu passado? Por favor, me diga que aquilo é uma parada. Por mim, pode ser até o Jardim do Éden. Assim disse a serpente. Esse anúncio foi colocado meses atrás. Bom, terminamos um compromisso no Meio Oeste antes de vir para cá. Estiveram com esse irmão Giuseppe de Chicago. Foi isso? Por seis anos. Del Toledo, o homem superforte. Já deve ter ouvido. Eu tenho um número de fuga incrível. Estudei com Hardin, irmão caçula de Harry Houdini. Eu sei. Três sessões esgotadas por noite e duas matinês todo fim de semana. Foi um sucesso na Cidade dos Ventos. Mas a estrela da família é minha esposa aqui, Bezieré. Os irmãos Giuseppe e Nojentos nunca entenderam. Ela fazia abertura para números ridículos com animais. Eu não aguentava aquele vetor. Então arrumei nossas coisas e tirei minha garota de lá. Vocês têm uma verdadeira história de amor? É, temos sim. O que os frutinhas estão fazendo por aqui? Estamos esperando o nosso amigo. Ele está lá dentro. Acho que pode se transformar. E como ele pretende fazer isso? Chicago, três semanas antes. Ah, é isso aí, querido. É aí mesmo. Tudo bem, queridinho. Não precisa chorar. A Desiree vai cuidar de você. O Barget tinha razão. Você faz milagres. Você é minha salvação. Eu nunca pensei que pudesse fazer isso. Com uma mulher de verdade. Quem sabe agora possa ter uma esposa, uma família, uma vida normal. Tudo bem, mas não vamos nos precipitar. Vamos fazer você ter um orgasmo primeiro. Você quer que eu use o meu truquezinho extra para te ajudar? Ela é minha esposa. Minha esposa. O mundo do circo é pequeno, senhor Toledo. Já ouvi histórias de um homem temperamental e assassino. Não existe crime se não houver corpo. E nenhum policial de Chicago vai arrastá-lo para o pântano por causa de uma bichinha morta. São piores que nós, aberrações. Mais que nós. Três tetas, órgão sexual feminino e um pinto. Três tetas, órgão sexual feminino e um pênis. Com certeza. E como se sente com isso? O homem mais feliz da Terra. Vocês são um casal encantador, mas a vaga não existe mais. Para ser franca, os negócios andam devagar. Eu não poderia pagar um casal tão renomado. Põe um contrato na minha frente com o valor que acha justo e eu assinarei. A verdade é que você é a nossa última chance. Como eu disse antes, o mundo do circo é pequeno. Bem, é menor do que imagina. Somos uma raça em extinção. Se nos dispensar, não teremos para onde ir. Mostre suas mãos. Ué, vai ler o meu futuro? Seu passado. Manda, mostra. Mãos fortes. Galejadas. Não tenho medo de trabalho. Não tenho medo de nada. Talvez este lugar precise mesmo de um homem de pouso. Você late? Posso até o Ivar, se quiser.